Johan Anderson da Jesus, jogador brasileiro, não espanhol, português, você fala? É, eu falo português, né, espanhol eu vou ter que aprender agora. Vem ao Olancho, o que você sabe do Olancho, do futebol de Honduras? É um futebol muito competitivo, né, um futebol que na CONCACAF aqui é uma liga muito forte, é, o clube Olancho é um clube que também está montando um time para brigar na parte de cima, né, pela competição, então estou muito feliz com essa nova oportunidade. Quem se contactou contigo, quem te chamou para vir ao Olancho? Meu representante, né, o Moret, que tem conhecimento aqui, ele já jogou aqui no futebol de Honduras também, então ele me disse que seria uma grande oportunidade de eu estar jogando aqui, porque é um futebol muito competitivo e tenho certeza que dá o melhor para que as coisas possam dar tudo certo. Por aí vimos, passaste por a seleção de Brasil, contando um pouco, como foi isso? Sim, já tive, já, né, passaste pela seleção do Brasil, categoria de base, inclusive joguei também contra a seleção de Honduras, né, no Mundialito, então foi uma passagem muito boa, espero poder fazer o melhor aqui para ajudar o Olancho. De que posição juegas? Qual é a tua posição no campo? Atacante. É o objetivo, né, trabalhar para que possam sair muitos gols e muitas vitórias para a nossa equipe. Qual é o teu objetivo, o teu objetivo, Joh Anderson, neste novo caminho para ti? Expectativa muito grande, né, muito feliz e motivado para que a gente possa, durante essa temporada, conquistar grandes resultados. Agora, contando um pouco, que equipos has jogado no Brasil? Vimos fora aí, com o teu currículo, em que equipos has jogado no Brasil? No Brasil, jogaram grandes equipos, né, como São Paulo, Internacional, Grêmio, grandes clubes no Brasil, e hoje, com essa oportunidade de estar aqui em Honduras também, espero poder fazer um bom trabalho aqui e conquistar grandes coisas aqui no país. Do meio do campo para frente eu posso jogar como camisa 9, camisa 10, camisa 11, estou aí para poder ajudar da melhor forma possível. Agora, para cerrar, brasileiro nos diz um bom jogador de futebol, assim é, Joh Anderson, um bom jogador de futebol, como todos os brasileiros? Não, não, não entendi. Joh Anderson é um bom jogador de futebol, como todos os brasileiros? Ah, brasileiro a gente sabe que tem muita qualidade, né, jogador brasileiro, então, mas a gente sabe que aqui também é um futebol difícil, também, muito competitivo, tem muitos jogadores com qualidade aqui, porque a gente quer fazer um grande trabalho e, quem sabe, fazer, ter um grande sucesso aqui em Honduras. É um prazer, Jonathan. É um prazer, Jonathan.